Você vai tratar as férias como um privilégio e não como um direito, não é? Exato! E o corpo dá sinais de que precisa descansar? Ah, dá sim. Quando a gente funciona num padrão que a gente tá sempre preocupado e ameaçado, você tá em luta ou buscando estratégias em que se aumenta o cortisol, aumenta vários hormônios o tempo inteiro. Então isso tá ligado a mais hipertensão, doenças cardiovasculares e tal. Então ele dá, e o que acontece é que quando você aumenta o estresse, a sua capacidade de resolver os problemas cai. A gente precisa de um certo estresse, estresse é normal, é importante que a gente tenha estresse na vida, e ele aumenta a performance. Mas quando o estresse aumenta muito, cai a performance, cai a capacidade de lidar com as coisas. Então se a gente quer funcionar bem, a gente tem que aprender a quebrar. Mas tem um elemento na conversa aqui, que eu acho muito importante das empresas, é que elas têm que criar essa cultura de saúde mental. Então a cultura de respeito a questões de saúde mental. E com isso também criar um ambiente de segurança. E um exemplo disso é que com esse aumento do desemprego, tá caindo o número de pessoas pedindo férias. que é um fenômeno objetivo que tá acontecendo atualmente. Quer dizer, o estresse é tão grande que você tem as suas férias vencendo, e você tenta não tirar pra manter o seu lugar na empresa. E vai virando, né? Acho que é uma bola de neve, né? Exato. De efeitos negativos, não é? Já. Agora, o doutor colocou uma coisa interessante, que é a empresa dá essa segurança de que o funcionário pode sair de férias, e certamente ele deve voltar melhor até quando tem esse descanso. Mas ele precisa dessa segurança, precisa ter a confiança pra sair de férias. É, a segurança emocional. Mas é importante também que a gente olhe a outra perspectiva. Eu como empreendedor, empresário também, apesar de provocar esse olhar humanista, é preciso entender que algumas pessoas também não querem sair de férias pra criar um engajamento artificial. Elas querem mostrar que performam, que estão engajadas com a empresa, mesmo quando, por conta de uma questão de segurança do emprego, pra mostrar que elas são relevantes. Elas têm medo, na verdade, de sair de férias ou de serem substituídas. Isso é muito ruim, porque não tem a devida segurança de que vão retornar pro trabalho, mas também muita gente que está envolvida no clima da politicagem, que não performa, se exclui dessa possibilidade de tirar férias, porque o não trabalho vai aparecer ali também. Mas quanto é um medo real? Ou quanto o empresário sabe se a pessoa funciona de fato? Na verdade, nem sempre o empresário enxerga. Existem empresários que são extremamente envolvidos com o negócio, e existem empresários que moram em Miami e ficam tocando o negócio à distância com uma série de camadas, até chegar a quem está performando de fato. O que é importante a gente entender é que é dever do líder proporcionar esse ambiente e também implementar ferramentas de avaliação de desempenho pra que isso não chegue a esse clima, porque destrói todo o ambiente corporativo, inclusive prejudicando a própria saúde mental coletiva da organização.